Em Hong Kong, pesquisadores de uma universidade anunciaram a criação de um spray antiviral que pode fornecer 90 dias de proteção contra bactérias e vírus. Segundo os pesquisadores, o MAP1 é um desinfetante que pode ajudar diretamente no combate ao coronavírus. O spray não é tóxico e fixa em qualquer superfície, criando uma película invisível de proteção. O produto já foi aprovado para uso oficial e deve chegar às lojas de Hong Kong no mês que vem.